Bom dia, eu acabei de acordar, na verdade já faz um tempinho, eu tava pensando aqui nessa manhã, não sou pai ainda, mas eu tava pensando como seria quando meu filho acordasse e a primeira coisa que ele fizesse fosse correr pra mim, me falar bom dia, tá comigo, a alegria que teria no meu coração, acho que pro meu filho ia ser muito legal, mas ele ainda não entende completamente, né, a vida. Assim como eu não entendo a vida, tá chovendo aí, ora hoje, tá um dia gostoso pra ter esse momento. E eu fiquei pensando assim, como a gente também, né, como a gente pode correr pro nosso pai, correr pra Deus. E me veio essa vontade de fazer um vídeo aqui, sentado, diferente nesse momento, com essa luz, acordando, a chuva lá fora, pra falar um pouco assim do sentimento, do pensamento, de como é de manhã, que eu oro, tô todo escabelado, aqui, você me perdoa, mas como é de manhã o sentimento, e sabe, muitas vezes nós tendemos a colocar na oração as nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos, que são diferentes do evangelho. São diferentes, a gente tem pensamentos diferentes daquilo que o evangelho deveria, do que o evangelho pensa, daquilo que o evangelho traduz, daquilo que o evangelho diz. São diferentes, por exemplo, uma coisa básica, você acorda preocupado já com o dia, você acorda preocupado com as coisas, você acorda preocupado com o que vai ser no fim do mês, por exemplo. E o evangelho é tão diferente, Jesus diz assim, cara, você não vê os pássaros, não vê os lírios, pode a sua preocupação acrescentar um dia na sua vida, fazer alguma coisa, isso pode, isso muda a sua vida? Você acha que seu pai não vai cuidar de você se ele cuida de todo o resto? Esse é um pensamento do confronto do evangelho, e às vezes nós queremos chegar para Deus com os nossos próprios pensamentos, e esse momento de oração é o momento que Deus quer chegar para nós com os pensamentos dele. Quantas vezes na oração nós queremos dizer a Deus, quando na verdade Deus que quer falar conosco, porque nós somos como aquele filho que acorda de manhã e não entende a vida, e corre para os braços do pai. Então nesse momento, sempre que eu vou orar, me esforço ao máximo para durante a oração lembrar das palavras de Deus, lembrar da Bíblia, e quando eu não sei muito bem o que orar, eu pego um salmo, eu vou orar um salmo, por exemplo, hoje eu peguei o salmo 114, desculpa, 115, e eu orei ele, e depois deu um tempo, como assim orar um salmo? Eu li o salmo em voz alta e recebi no meu coração como se fossem as minhas palavras, ouvindo e falando e dizendo ao Senhor, dizendo adeus, e aí depois disso eu continuei orando e falando para ele o que eu queria a partir daquelas palavras, o que eu queria era dizer mais belas palavras para ele, deixar realmente que a minha vida fosse a partir daquilo que ele diz, do que ele sabe, ressaltei simplesmente que ele é o meu Deus, que eu não tenho outro Deus, que eu pertenço a ele e a mais ninguém. E aí, meus irmãos, essas palavras, a palavra de Deus lava, lava o nosso pensamento, lava o nosso coração, lava a nossa vida. Então talvez você está aí logo cedo, você quer orar, você não sabe o que orar, você não sabe o que falar, bom, ouça então, e não significa que você vai ficar em silêncio, mas repita o que você está ouvindo, lembre-se do evangelho, deixe a sua oração ser moldada pelo evangelho, deixe a sua vida ser moldada pelo evangelho, seus pensamentos, é assim, corre para o braço do pai. Bom dia, não sei se você está vendo agora cedo, estou postando esse vídeo bem cedo aqui aí no Brasil, não sei se você vai ver a noite, não sei que horas você vai ver, mas bom dia, que seja um bom dia. Falou, falou, falou.